O Assange é a maior prova de cinismo da história atual é cinismo, vamos falar a verdade o Assange não estava nem nos Estados Unidos não invadiu nenhum servidor não roubou nenhuma informação e ele foi preso na Inglaterra acusado de estupro não sei se vocês lembram é falso porque na verdade lá na Suécia foi retirada as duas moças eram agentes da CIA sim, claro aí é o seguinte quando ele teria que ser solto os Estados Unidos assumem não, não, não é por espionagem ele tem processo em 5 estados americanos dois deles tem pena de morte e eles querem extraditar o cara e o cara está sendo extraditado por quê? porque ele fez desinformação fake news mentiras o governo americano não desmentiu um vídeo do Wikileaks porque não dá para desmentir porque são verdades então a diplomacia se aceita na mentira hoje o que fazer? a Inglaterra ela tem uma tradição ela tem uma tradição de uma espionagem que está acima da lei não é atoa que lá tem a figura ficcional do 007 com autorização para matar eu queria lembrar vocês que o Snowden dizia assim o sonho da CIA é ter a qualidade dos agentes do M5 e M6 inglês que é mata e dane-se faz o que quer só que a Inglaterra ao mesmo tempo tem muito suscetível a pressão então qual seria a nossa tarefa? a nossa tarefa é pressionar a Grã-Bretanha a gente precisava fazer um ato na frente dos consulados ingleses aonde possível no mundo inteiro e no Brasil mas botar lá Mirô é contra o cinismo cara é o cinismo da Inglaterra o cinismo de todos os ingleses é óbvio que não tem gente no governo inglês que é contra esse cinismo mas nós precisamos fortalecer mostrar o desgaste que vai ter porque os Estados Unidos não adianta pressionar vocês me desculpem os Estados Unidos é o estanca é o é isso aí gente eles invadiram o Iraque falando que tinha armas químicas não acharam nem pó de sabão em pó lá e todo mundo sabe que é farsa então é isso que eu queria dizer eu acho que é um dever da imprensa mundial dos defensores da democracia não permitir a extradição do Assange gente mas nós só vamos fazer isso pentelhando quem a Inglaterra porque a Inglaterra pelo menos ela tem uma suscetibilidade Estados Unidos não Estados Unidos pode esquecer o Assange está preso por expor os crimes dos Estados Unidos expor o vídeo colateral murder de dentro do helicóptero Apache onde os Estados Unidos dizia quem matou os jornalistas da Reuters foi a Al-Qaeda e na verdade foram os soldados quem atirou na perua com crianças a perua escolar que estava passando lá e resolveu socorrer não foi em Bagdá a perua escolar de Bagdá que tinha criança o soldado fala em alto e bom som no vídeo ele fala assim quem manda trazer crianças para a área de guerra e chute chute e os caras e você vê a metralhadora matando matando crianças soldados e generais americanos que são assassinos estão soltos a Assange que denunciou o assassinato está preso esse cinismo é que não dá para aceitar quando eu vejo esses carinhas falando ai a desinformação desinformação de Estado não dá para aceitar a diplomacia do cinismo não dá para aceitar então o Alain dos Santos ele deveria estar preso mas essa mesma polícia que prendeu o FBI a Interpol que prendeu o Assange na Inglaterra é a que não prende que não encontra o Alain dos Santos esses caras são o extrato do lixo da história a nota que o Lula e a Dilma fizeram é de uma é de uma ousadia porque ele vai ser acusado eu acho que do Assange não sabe por que na hora que acusarem o Lula de ter se solidarizado o Assange o Lula vai navegar por cima e vai ser até bom para a gente mostrar o cinismo que ele foi vítima o Lula da mesma coisa que o Assange está sendo vítima então ele está com tem essa também ele sabe o que é a prisão injusta a sacanagem e aí o Lula o Lula o Lula e o Lula o Lula e o Lula Obrigado.